No tranquilo povoado rural do município de Piatã, uma cultura emerge rompendo o silêncio e a tranquilidade característica dos povoados rurais. Enquanto as ruas são preenchidas pelos rompos de motores de motocicleta, mulheres se reúnem para preparar a famosa feijoada que irá alimentar os convidados. É sobre isso que eu quero mostrar para você e você é meu convidado especial. Bem-vinda ao canal Aventuras, meu nome é Jeanne Rocha e é um prazer te receber aqui. Vem comigo e vamos conhecer um pouquinho sobre a cultura do grau que aconteceu lá no povoado da Vásia, aqui no município de Piatã. O pequeno povoado de Vásia é preenchido com ronco de motores mudando a serenidade local pela cultura do grau de moto. Movimento que surgiu em 1970 nos Estados Unidos, quando um grupo de pessoas passaram a realizar movimentos e manobras com a moto fazendo uso de freios traseiros no controle do veículo. O condutor da moto anda somente em uma roda, geralmente a traseira, enquanto empina. A prática é proibida por lei em qualquer pista, estrada ou via de circulação, conforme o Código de Trânsito Brasileiro pelo artigo 244. Porém, o evento que aconteceu no povoado da Vásia foi previamente planejado em um local específico para acontecer com todos os cuidados necessários, tendo a presença de órgãos da Prefeitura para auxiliar no evento. Enquanto os motoqueiros desafiam as leis da física, nas ruas empoeiradas, o ruído das motos se torna uma trilha sonora constante, marcando o ritmo da vida. Enquanto as caravanas de motoqueiros chegam, em busca de aventura, as mulheres locais se reúnem para preparar tradicional feijoada. Em um rancho improvisado de palha, ela prepara um robusto alimento que vai matar a fome dos visitantes, que simboliza a calorosa hospitalidade da comunidade que acolhe as caravanas de braços abertos. Em meio ao ronco dos motores e o atiçar do fogo, o aroma da comida aguça o paladar. Dona Maria, uma das responsáveis por preparar o alimento, lisa a colher de pau para não deixar a comida grudar nos enormes tachos de engenho. Dona Maria, a senhora ficou responsável para cozinhar, fazer a comida para o pessoal que está participando aqui desse evento, não é isso? É isso aí, fiquei para fazer com a organização do dono da festa, que é o Davi, que é o... O nome dele é Davi, a gente chama o Podeguinho, aqui da Vásia. Ah, da Vásia. E aí a senhora... Ficou a senhora e mais quantas mulheres aí para... Eu e algumas das vizinhas. Hoje eu menino a seis com a mulher dele, seis pessoas... Seis pessoas... Com a ajuda das outras que chegam, para ajudar a gente. Você está trabalhando desde que hora, dona Maria? Desde sete horas da manhã. Sete horas da manhã vocês começaram aí? Começaram. E aí o cardápio lá que vocês estão fazendo hoje é o quê? Já viu aqui, né? A gente está fazendo uma feijoada, arroz, carne, farofa de couve... É? É. Nossa. Me diz uma coisa, dona Maria. Quantos quilos de feijão ali vocês estão... Vocês cozinharam ali, estão cozinhando ali hoje? Ali nós cozinhamos... Quinze quilos de feijão. Quinze quilos de feijão e arroz? Arroz nós cozinhamos nove quilos. Nove quilos de arroz. Ah. E carne? A senhora lembra? A carne eu não me lembro, porque ele pegou por... Os quilos que estão lá, arrobas, mas eu acho que é umas três arrobas ou mais. Entendi. Ô, dona Maria, é a primeira vez que tem esse evento aqui no... Das motas, é. E na Vasa. Sempre ele faz algum jogo aí, alguma coisinha, entra esse movimento. Ele faz uma feijoada para dar o pessoal. É muito importante. Isso é bom, né, dona Maria? É. É bom porque traz movimento para a comunidade, todo mundo se diverte. É. É aquela alegria, né? É, aquela alegria grande. Graças a Deus, eles eram as famílias de dentro do neio. Entendi. Tem muita gente de fora, não tem, dona Maria? Muito pessoal de fora aí, né? Muita gente. E desde que ainda vai chegar mais... Até as duas horas que vai chegar umas 60 pessoas de Ituaçu. De Ituaçu? É. Nossa. Pois é uma festa e tanta, hein? É. Então, e vocês estão ali ainda na luta, né? Cozinhando, ali naqueles tachos de engenho. Vocês usam ali porque é mais fácil, dona Maria, para cozinhar? É mais fácil para cozinhar e depois que cozinhar a gente despeja nas panelas grandes. Nos caldeirões. Nos caldeirões grandes. Porque ali ele é bem grande, né, dona Maria? Ele é bem grande. Ele fica até destampado. A gente não pode deixar destapado. A gente só cozinha e despeja para tampar, bem tampadinho. Entendi. Dona Maria, um tacho daquele ali, como está o feijão. Cabe quantos quilos ali? Ali está uns 15 quilos de feijão ali? Não. Está separado. Tem essas casas aí que estão cozinhando de panela de pressão grande. Ah, e aí depois vocês vão misturar tudo. A gente mistura a carne com o feijão. Nossa. A calabresa ainda está fazendo lá na casinha dele lá. Nossa, já deu água na boca, dona Maria. Deu água na boca. Então, aqui, gente, nós estamos lá no povoado da Vaz. E aqui nós estamos no fundo do quintal aqui, da prima da dona Maria, né? É, Dadinha. Dadinha. E vocês já podem aqui, ó, contemplar um pouquinho aqui, ó, do povoado. Nossa, aquele clima gostoso, né, dona Maria? É. Nós estamos aqui num domingão e a comunidade reunida para esse evento, né, dona Maria? É. Na interação entre tradição e modernidade, a cultura do grau e a tradição da feijoada se interlaçam para criar uma experiência única do tranquilo povoado de Vazia, no município de Piatã. Enquanto o ronco dos motores ecoa pelas ruas e o aroma da feijoada enche o ar, a vida continua celebrando a resiliência e a riqueza da cultura local. Meu nome é Gene Rocha. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva, compartilha, venha fazer parte da Família Aventura. Tchau, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.